Olá pessoal, graça e paz! Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho para receber as notificações porque nós vamos estar sempre aqui trazendo para você a palavra da fé. A palavra que vai entrar no seu coração e mudar a sua vida. A palavra da fé que pregamos foi a que Jesus deixou, onde tudo já está realizado. Hoje nós vamos estudar sobre o poder da confissão da palavra. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a palavra é o poder. A palavra falada, ela cria todas as coisas pelas quais você tem visto e vivido. O sol, a lua, as estrelas, todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Não só foram criadas pela palavra, mas também sustentam todas as coisas. Eu gosto desse texto que está escrito aqui em Hebreus, capítulo de número 11. No versículo de número 1, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas no capítulo 1, no início de Hebreus, nos versículos 1, 2 e 3, a Bíblia fala tantas coisas maravilhosas sobre o poder que a palavra de Deus tem. Então, quando você confessa a palavra, o poder está na palavra. O poder não está na fossa que você exerce para confessar. O poder está na palavra. E quando você confessa a palavra, você coloca o maquinário da redenção em movimento. Em Hebreus, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, diz assim, Uma coisa é Deus usar um servo e a outra coisa é Deus enviar o seu filho. E o filho é a expressão exata do seu ser. Eu gosto quando o versículo de número 2 diz, A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O filho, que é a palavra, criou o universo. Todos os mares, todos os rios, todas as plantas, todos os animais, todas as estrelas. O universo foi criado pela palavra de Deus. E eu gosto quando o versículo 3 diz que Ele, Jesus, o Filho, a palavra, é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Jesus disse, Quem vê a mim, vê o Pai. Eu só faço o que vi o Pai fazer. Ele é a expressão exata do seu ser. Você nunca viu Jesus matar, colocar doença e trazer maldições. Se Jesus não fez isso, é porque Ele não viu o Pai fazer. Eu gosto que Ele diz que Jesus é a expressão exata. Quando Felipe disse, mostra-nos o Pai e isso nos basta, ele disse, Felipe, há tanto tempo eu estou com você e você está pedindo para me mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. O que eu faço é o que o Pai faz. As obras que eu faço testificam de mim. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E agora Ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra do seu poder. A palavra do seu poder. O poder vem quando a palavra é falada, quando a palavra é liberada. Você sabe o que significa confissão? Confissão é falar a mesma coisa que. Quando você confessa, você está simplesmente repetindo o que Deus falou. Mas a confissão também tem um caminho muito interessante, porque em Isaías 55,11 diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Para a palavra voltar para Deus, alguém tem que devolvê-la com fé. E você devolve a palavra para Deus pela sua confissão. A confissão é a linha mestre do Espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. A Bíblia diz que o cristianismo é considerado a grande confissão. A Bíblia fala também em Romanos capítulo 10 para reter firme a confissão da esperança sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Olha que coisa interessante. Existe um poder. O poder está na palavra. Se você confessa a palavra, você libera o poder. O poder que você precisa para a cura está na palavra. Confesse a palavra, confesse a palavra, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado, que você vai liberar o poder de criação que a palavra tem. Então a confissão, ela é vital para a manifestação do poder que está contido dentro da palavra de Deus. Quando você confessa a palavra, você está devolvendo para Deus a palavra que foi enviada para lhe curar. Não é vã repetição, porque a palavra não volta vazia, desde que a palavra só volta para Deus por intermédio da fé. As nossas palavras precisam estar carregadas com fé e com a própria palavra de Deus. Quando você diz, eu não posso, eu não tenho, não dá, não consigo, você está liberando fé na sua condição e na sua capacidade. Mas se você pegar o que a palavra de Deus diz e começar a confessar, você colocará o movimento naquilo que Deus já estabeleceu. Porque já está estabelecido que pelas pisaduras dele você foi sarado. Já está estabelecido que você foi abençoado com toda sorte de bênção. Então, o poder que está na palavra, que sustenta todas as coisas, é liberado quando a confissão é liberada. Eu quero voltar para Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz assim, guardemos firme. Eu gosto da outra versão que diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O que você está esperando que Deus faça? O que você está esperando que Deus faça pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios? Então, retenha firme sua confissão. Mantenha a sua confissão. Não fale hoje e amanhã desista. Não fale hoje e daqui a três dias mude sua confissão. Sua confissão vai lhe dar aquilo que você está falando. A Bíblia diz que a morte e vida estão no poder da língua. A Bíblia diz que você pode desviar o mal de chegar até você, se você manter firme a sua confissão. Jó disse, o mal que eu temia, esse me sobreveio. Então, a confissão é tão importante que Jesus a usou para ressuscitar. Ele sempre estava falando que haveria de ressuscitar. E pela palavra ele pega a sua ressurreição e ele ressuscitou. Jesus está vivo hoje por causa de suas palavras de confissão. Ele sempre declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água, ele é a ressurreição e a vida, ele se torna aquilo que ele fala. Então, não esqueça, existe um poder que está na palavra. E esse poder é liberado pela confissão, porque a palavra não volta para Deus vazia, ela tem que cumprir. Aliás, Deus vela pela palavra dele para cumprir. Velar significa vigiar. Esperar o quê? O que Deus está esperando? Que você responda com fé a essa situação. Declare com a sua boca, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso, eu não vou desistir, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu amo a sua vida, eu sou seis pessoas, eu não vou desistir. Não esquece de assinar o nosso canal, não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar, não esquece que nós estaremos juntos aqui toda semana com um vídeo novo para abençoar a sua vida, para fortalecer a sua fé e para fundamentar você naquilo que a palavra de Deus diz. Saiba que a palavra não volta vazia para Deus. Então, devolva a palavra para Deus pela sua confissão, no nome precioso de Jesus.